Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre formato de mestrado e vamos trazer a questão do EAD, que é o mestrado através de educação à distância. Eu vou pontuar com vocês bastante coisa, porque eu percebo que tem muitas dúvidas ainda com relação não só a esse mestrado, com relação aos mestrados, o que você deve considerar no mestrado, nas dificuldades, e é isso que eu vou trazer para vocês agora, tá ok? Então vamos lá! O que você tem que considerar? Como que funciona o mestrado? O mestrado você tem que cumprir créditos. Alguns créditos são as aulas, tá? São algumas grades obrigatórias. Essas aulas podem ser à distância, podem ser presenciais. Durante muito tempo no Brasil, esse formato de aula era só presencial. E a grande reclamação era o horário, porque mestrado é o primeiro estágio para aquela pessoa que deseja continuar na vida acadêmica e tem como fim pesquisar ou, ou e ou, dar aulas em programas de mestrado, doutorado e graduação. Então, para você se tornar um professor universitário, você teria que ao menos ter um mestrado. Em alguns casos, você consegue lecionar tendo a especialização, que são os latocensos, mas na grande maioria atual, solicita-se que tenha um mestrado. Então, essas aulas eram ofertadas de manhã e à tarde, porque entendia-se que os professores de faculdades davam aulas à noite, em sua grande maioria. E isso foi uma reclamação, porque tem muitas pessoas que trabalham e não conseguiam fazer, e as instituições, já faz alguns anos, começaram a se adaptar nessa questão da exigência das aulas presenciais nos créditos. Mas esses créditos não são só aulas presenciais. Se você não fez um mestrado ainda, e você não está acostumado com esse mundo agora, é um universo totalmente novo, não é o como você tinha na graduação ou até no lato senso, que é onde você senta na sala de aula, só fica recebendo o que o professor faz, depois você faz provas e entrega trabalhos. No mestrado não é assim. No mestrado, essas aulas são para que você comece a participar. Os tipos de trabalho, geralmente, ou são artigos científicos publicados, ou são seminários que vocês discutem na sala de aula, e isso são alguns créditos apenas. A grande finalidade do mestrado é a dissertação, ou seja, é aquela pesquisa, aquele trabalho final que você pode fazer, que você pode não, que você tem que fazer para que você seja considerado um mestre. Essa é sua finalidade. Então, você vai fazer os créditos, alguns créditos obrigatórios que são essas aulas. Você tem outros créditos que você pode fazer, que também constitui-se de outras aulas que você vai escolher, e você tem ainda créditos que são provenientes de publicação de artigos científicos, participação de congresso, lecionar, dependendo de onde você está, a prática da docência e o crédito maior, que é da sua dissertação de mestrado, contando alguns créditos parciais das orientações que você pode ter. Cada programa de mestrado vai organizar melhor como cabe ali o seu escopo. Então, cada programa de mestrado tem uma forma de funcionar, mas basicamente todos são por créditos que você vai cumprir. Então, quando você se preocupa com o mestrado EAD, você tem que se preocupar nessas aulas presenciais. Porém, existem outras questões que não necessariamente o mestrado precisa ser EAD para que você tenha a possibilidade de fazer esse programa. O primeiro deles é que existem programas de mestrado que, mesmo não tendo sido cadastrado como EAD, possui o que a gente chama de programa semanal ou semanada em alguns lugares. Como assim? Ah, eles pegam um período, tá? Por exemplo, tem mestrado business na área business, que só tem aulas aos sábados, por exemplo. E essas aulas podem ser um sábado por mês, um sábado por quinzena. Olha que legal! Então, é um mestrado, não está cadastrado como EAD, mas o seu formato de aulas para as disciplinas obrigatórias são executadas nesse período, em semanas específicas ou final de semana específica. Existem ainda alguns mestrados já atuando há algum tempo no Brasil que são por períodos ou também conhecidos como sanduíches. Por exemplo, você pega no mês de janeiro e vai passar uma semana dentro de uma instituição estudando, período cheio, manhã, tarde e noite, e aí você faz aquele semestre. Quando é em julho, você vai de novo e faz mais uma semana, manhã, tarde e noite, e estuda aquele crédito obrigatório e faz o segundo semestre. Então, note que apesar desses mestrados não necessariamente estarem como EAD, eles já possibilitam uma forma de ensino EAD, porque todas as demais disciplinas ou créditos não são na sala de aula na instituição, elas são executadas de outra forma, certo? Outra opção também são os mestrados híbridos, ou seja, possui créditos ou possui opções de créditos presenciais, onde você pode ir assistir às aulas, mas também possuem aulas online, que também você pode entrar na plataforma, cada mestrado escolhe a sua plataforma, e esses créditos obrigatórios, eles são feitos através de plataforma. Essa é a grande tendência, o que está se falando muito, que até os mestrados e programas de pós-graduação tradicionais vão estar optando daqui para frente, depois desse período pandêmico. E tem ainda a autorização dos mestrados EAD. Como que funciona esse mestrado EAD? Note a diferença. Lembra dos créditos, esses obrigatórios? Nesse EAD, as aulas ficam gravadas, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu estou fazendo agora uma aula, e essa aula vai ficar lá gravada. Você vai pegar, entra no YouTube, que é a plataforma que a gente usa, e você vai assistir minha aula, e vai deixar os seus comentários. Só que no ambiente virtual, quando o mestrado, ou quando ensina em EAD, essa dinâmica de, geralmente tem um tutor, que fica vendo os comentários, e vai respondendo, eventualmente o professor entra, para responder também. Mas note que a aula é gravada. Existem agora, esses programas, o que eles estão fazendo, para se adaptar nessa crise, e aí tem uma coisa legal para você. Eles estão fazendo a aula presencial, como se você já estivesse agora, vendo a aula, fosse ao vivo, e aí você pode perguntar, e participar da aula ao vivo. Então, veja, usa a ferramenta, no sentido de EAD, de estar em outro local, é a distância, mas a troca de informação, a troca de aula, ela é presencial, é ao vivo, no sentido de que, o aluno pode interromper, pode participar, pode contribuir, e aí também fica no modelo EAD, mas não necessariamente, que o programa, vai ter aula EAD. Por isso, se você está buscando, um mestrado, nesse momento, e esse momento, é muito propício para isso, eu aconselho você, entrar em contato, com as instituições, da sua região, e perguntar, como serão as aulas, dos créditos presenciais, porque para fazer a dissertação, você vai ter encontro, com seus professores, que não são necessariamente, presenciais, você pode ter encontro online, por chat, por Skype, por WhatsApp, pode eventualmente, ser presencial, mas são de acordo, com a agenda dos dois, o grande intuito, é que você faça, a sua dissertação, que é a sua pesquisa, do programa de mestrado, e aí a gente teve, uma pergunta aqui, ah, mas esse mestrado, se ele for em formato EAD, vai me trazer problema, no sentido de preconceito, para o currículo, não, porque não é especificado, no currículo, se é EAD, ou se é presencial, isso já é uma prática, no Brasil, há muito tempo, programas EAD, eles não colocam lá, ah, fez faculdade, EAD, não, é um programa presencial, assim como outro qualquer, bom pessoal, é isso que eu tenho, para colocar para vocês hoje, a gente está num momento difícil, no sentido de organização, reorganização social, mas para os programas de pós-graduação, abriu muitas janelas, que vale a pena você explorar, o que você tem que prestar atenção, nesse momento, é se esse curso, é no Brasil, ou reconhecido pela CAPES, tá, para você atuar no Brasil, para concurso público, para lecionar em universidades, para exercer o título de mestre, ou doutor no Brasil, esse título tem que ser reconhecido, pela CAPES, se você resolve fazer instituição, fora do país, você vai ter que convalidar, e nem sempre, esse processo é tão fácil, ainda mais agora, com essas possibilidades, de você fazer no Brasil, tá certo? E não se esqueça, deixe o seu like aqui, seu joinha, seu comentário, não se esqueça, porque a gente faz esses vídeos, para vocês, e se inscreva no canal, que todo vídeo, que a gente faz novo, vai chegar para você, tá certo? Um grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri